Toda batera gosta de fazer uma virada, mas às vezes a gente sofre um pouco para conseguir fazer alguma coisa que nos agrade, né? Bom, nesse vídeo aqui, Humberto Zambrinho vai ensinar um exercício para deixar suas viradas mais rápidas e precisas. Vamos nessa? A galera geralmente me pergunta, principalmente os iniciantes no mundo da bateria, como eu posso fazer para fazer umas viradas aquelas bacanas e rápidas igual os bateristas top que tem e tal. Tem algum caminho, algum atalho para a gente chegar lá e fazer isso de uma maneira mais legal? A resposta é não, não tem. Não tem atalhos, não tem nenhuma outra maneira que não seja estudar. Nesse nosso exercício aqui, o que nós vamos fazer? A primeira parte do exercício é escolher uma peça-chave, uma peça que a gente vai chamar do pilar da virada, que é a peça inicial. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, a caixa. Então o nosso exercício vai consistir em fazer duas notas na caixa e duas notas num tambor adjacente, que esteja muito próximo, tá? Sempre focando em tocar essas duas notas da caixa no centro da caixa, da maneira mais precisa, mudar para outra peça, nesse caso aqui vamos usar o Toulton número 1, também tocando no meio dele de maneira precisa e finalizando no prato. Então pensa em quatro tempos, um tempo usando as quatro notas aqui, entre caixa e Toulton, um tempo acentuando no prato, dois tempos de descanso e a gente repete a mesma coisa. Você vai fazer essa troca entre caixa, Toulton e prato, caixa, Toulton e prato, até isso ficar muito fluente e muito simples para você. E aí a gente vai para a segunda parte do exercício, que é o quê? É ir para as outras peças. Então sempre partindo da nossa peça base, que é a caixa, aí eu vou dar caixa para o Toulton 2, faço a mesma coisa usando a mesma contagem. Depois eu vou dar caixa para o surdo, faço a mesma coisa e a mesma contagem. Repetidamente, todos eles isoladamente, cada um dos tambores no seu tempo, respeitando isso. depois que você estiver bem seguro fazendo esse movimento e sabendo, acertando o centro das peças, não acertando o ar, não acertando nada errado, aí a gente pode começar a incrementar a velocidade. Eu recomendo que você assista esse meu outro vídeo aqui, que fala sobre velocidade, que está aqui em cima, e você usa aquela técnica para fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês agora, como que seria a execução disso, da maneira lenta e depois de uma maneira um pouco mais fluente, mais rápida para vocês entenderem. Então eu vou mostrar para vocês. e depois de uma maneira um pouco mais fluente, E aí 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 Para você continuar evoluindo nesse exercício, agora troque a peça base. Então eu vou fazer só mais um exemplo aqui para vocês, usando como peça base o tom 1. Então nós vamos fazer tom 1 para a caixa, tom 1 para o tom 2, tom 1 para o surdo. E depois disso, você aí nos seus estudos na sua casa, você fique livre para fazer a peça base o tom 2 e fazer tom 2 caixa, tom 2 surdo. Depois fazer da peça base o surdo, fazendo surdo caixa, surdo tom 2 e assim sucessivamente. Qualquer tipo de combinação é válida. Vai depender do tamanho do teu kit, da quantidade de tambores que você tem e de peças, isso fica a seu critério. Mas a base do exercício é sempre essa, escolha uma peça base, treine a saída dessa peça para a próxima, que está mais próxima de você, fisicamente mais próxima. E depois vá distribuindo isso ao longo do kit. E depois vai distribuindo isso ao longo do kit. Bom galera, esse foi o Humberto Zambrin, ensinando vocês aí a fazer viradas rápidas e precisas. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, assine o canal. Valeu Humberto! Valeu galera, valeu Léo! Quero ver vocês no próximo vídeo aí. Acompanhem sempre o canal aqui, assinando aqui embaixo, ok? Um abraço! Tchau! 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 O que é isso?